A história do apartamento tempo começa em uma casa cheia de arte e amor, habitada por três artistas, mãe e filhos, que decidiram deixar essa casa enorme para se mudar para um apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. Então, eu acho que agora, com essa mudança externa, vai ser um momento muito bom para eu trabalhar coisas internas minhas, ainda mais num ambiente de conforto, onde eu vou ter um lugar para abraçar tanto as minhas angústias quanto as minhas mudanças. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. A história do apartamento na região central de Curitiba. Amorzinhos, então, tudo finalizado, tudo tranquilo, tudo muito bem concluído, tá? A única ajuda é a gente marcar um café com aqueles bolos maravilhosos que vocês trazem para a gente ficar um pouquinho aqui e curtir o apartamento. Tá tudo bem, viu? Obrigada mesmo pela atenção. Beijo, beijo, beijo. Todos os poemas e canções presentes nesse vídeo foram compostos pelos seus moradores. Obrigado, Adriana, Arthur e Gabriel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.